Vamos quebrar a internet! Não, não tem ninguém ainda, tá sozinha. Tem alguém aí? Vamos adicionar. Olá! 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 Oi, ela tá assustada. Ela tá sorrindo! Olha o quanto coração pra você, filha! Ai, cui, ui, 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 linda! Gente, vamos quebrar a internet hoje! A gente tá no Spotify! Oi, Brasil! Boa noite! Boa noite, piquituxa! Boa noite, piquituxa! Fala oi para as pessoas! Fala! Fala oi! Oi, Brasil! As músicas da minha mamãe estão nas plataformas digitais! Tá no Spotify! Tá lá no Spotify! Tá na Apple Music! Tá no Deezer! Tá no... Napster! Napster! Tá no... E aí, gente? Todas as plataformas! Olha quantos corações! Acho que a gente quer chamar a Aline! Ah, é verdade! Vamos chamar a Aline aqui! Não! Transmitir ao vivo com a Aline! Muito coração! Muito obrigada, gente! Coisa fofa! Manda um beijo pra Pernambuco! Amiga! Amiga! Ela não tá vendo a gente não, ela tá muito séria! A gente conseguiu! Ah, conseguimos! Não é muito legal! Moderno! Uhul! Oi! Isso é evolução da espécie! Oi, Willi! Tua conexão! Você tá bem aí? Eu tô em casa, bem gostosinha! Eu quero ouvir nossas músicas agora! Agora! Alô, Spotify! Libera o teu voto! Não se assiste, Antonella! Nós vamos ouvir nossas músicas! Muito forte! Ai! Amiga, vamos agora! Vem cá, põe aqui, ó! Eu vou pôr no meu, né? Pra não coisar aí! Não tem de tirar aí do... Da tomada? É! Não tem, amiga! Ô, meu Deus do céu! Então, peraí! Fica aí! Não consigo! Fica aí! Pera! Cadê o link aqui? As pessoas não estão me ouvindo! Não tá aparecendo! Cadê? Por que não tá aparecendo? Porque talvez seja a partir de meia-noite! Cadê? Vamos perguntar... Rúgio! Cadê a... Eu vi ali! Não, mas não é que eu tava procurando... Brasília, Willi! Alguém responde se você tá me ouvindo! Sim, sim! Sim, a gente te ouve! Mas as pessoas estão falando que não estão me ouvindo! Ah, essa luz tá melhor! Peraí! Eu tô te ouvindo, sim, amiga! Tô te ouvindo! Falou, tá travando! Agora melhorou! Vamos abrir uma chamba! A Carol falou! Vamos! Aline, quero ver seu rosto! Meu rosto? Escreveram! Bota aí! Aê! Dá um close! Cadê? 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 É isso mesmo, Brasil! Deixa eu falar! Hoje é o Rouge Day! O dia que todas as músicas do Rouge, dos quatro álbuns, estarão... Entrou! Que legal! Dá um play! Vamos for play! Dá um play! A gente tá tocando o Rouge no Spotify, não tô acreditando! Meia-noite! Meia-noite! Gente, eles são muito pontuais! Caraca! Eu não tô acreditando! Meu coração tá muito feliz! Gente, vamos ouvir outra coisa, ó! Vamos ouvir! Que legal! Olha lá! Poção mágica do amor! Feitiços da lua! Você mexendo com o celular, essa louca! Desculpa! Lembrando coreografia! Seria legal se vocês tivessem aqui... Tá ganhando fogo no meu coração! Não postei nada, juro! Sei lá! É, voltou! Acho que eu apertei o pause sem querer! Deve ser a minha! Vai, fala outra! Depois que tudo mudou! Não! Deve ser amor! Cadê depois? Depois que tudo mudou! Largamos! Eu adoro essa música! Também adoro essa música! Te vi! Te vi! Eu queria te cantar, escondir entre as pessoas, pra você notar! Não sei o que era que a criança fazia! Que Ana tem de mim! Que Ana! Largamos a Antonella deitada na cama! Gente, tô perguntando da Karen e da Fanta! Gente, também! A Karen e a Fanta, pera! Então, a Fanta tá com o Pablo jantando ainda! Mas tá vindo pro hotel já e já tá vindo aqui! A Karen, eu não sei, gente! Ela não respondeu nada lá no grupo, não! Olha aqui! Olha aqui! Não tô sabendo! Olha aqui! Olha aqui! Ô, Patrícia! Tá muito engraçado! Porque às vezes tá assando! Que é estilo reunião! É estilo Skype! Quando a gente faz reunião! Às vezes não tava! Calma! Vamos focar! Oi, fãs! Brasil! Vamos focar! Verdade, tá? Vamos focar! Ó! Estão falando com a gente aqui! Vamos falar com as pessoas! Gente, primeiro dia das nossas músicas em todas as plataformas digitais! Primeiro de dezembro! Dia histórico! O Rouge Day está declarado! Eu tô tentando acompanhar aqui! Vocês estão conseguindo... This is Rouge! Ó, que chique! Como é que é? This is Rouge! This is Rouge! This is Rouge! Vocês estão conseguindo ouvir aí? Vocês estão me ouvindo? Já deram o play? Já deram o play aí nas plataformas? Quem já desenvolveu o Rouge? Gente, a intenção... Olha só! Nação Rouge! Nação Rouge! Essa é pra vocês! Nós conseguimos! Estamos em todas as plataformas digitais! Mas agora nós queremos estar... Estarmos! Estarmos? Tem alguém batendo na porta! No Chart 200! Como é isso? Chart 200! Alguém fala do Chart 200! Uhul! Sim! O que é essa quantidade de coração? São os nossos fãs, amiga! Empresário? Tem bebê Jair? Não! Quer dizer, acho que tem! Deve ter! Ela quer continuar bebendo! Peraí! Fala, Aline, o que você estava falando! Estou falando do Chart 200! Qual é a intenção? Fala sobre o Chart 200! Fala sobre o quê? Chart 200! Chart 200! O que tem no Chart 200? Fala você! A gente tem que entrar no Chart 200! Alguém explica o que é o Chart 200! Cheiro de morango aqui! Morango? Estou confiando, né? Eu não sei! Aline, explica pra mim! Chart 200! Eu acho que são as músicas mais ouvidas! Ah! E a gente quer entrar lá? Aham! É a nossa meta! Então a nação ruge! Entendi! Então a nação ruge vai ajudar a dando plays a gente entrar nas mais tocadas! É isso? Eu acho que é isso! A Carol, o Mané, top 200! Eu acabei de perguntar! O que é 200? O que é? Eu acabei de perguntar! Thaísa, responde nós aqui! Profissionalismo! Profissionalismo! O que eu acho é que todo mundo tem que aproveitar esse momento histórico e dar play nas nossas músicas, em todas as plataformas digitais, porque hoje é um dia histórico que vocês pediram! Vocês pediram muito por isso! E hoje, isso está acontecendo, Brasil! Quem quiser levantar amanhã e malhar e botar ruge, pode botar aqui, vai pra lá e malhar com ruge! Ah, eu já sei! Chart 200! Então, é chart? Chart! As 200 músicas mais tocadas do Spotify! Isso! É! Então, é um ranking! É tipo um ranking! Então é pros fãs colocarem a gente nesse ranking! Bota nós! Isso! Isso! Tem que ser o número 1! Oi, fã! Você vai ouvir nós no Spotify? Já está no Spotify? Meia-noite! Já? Mostra pra ela! Ela não viu! Vamos ouvir! Vamos ouvir! Vamos ouvir! Antonella! Antonella! Bota aí! Escolhe uma música! Escolhe uma música que você quer ouvir! Vem, Habib! Vem, Habib! Cadê? Passou! Aí! Gente! Será que eu pego a minha caixinha de som lá? Olha! Pega! Pega! Não tá acontecendo! Agora tá! Pega a caixinha de som! Pega! Fui! Eu falei que eu já volto! Gente, eu já volto de novo! Vou pegar a caixinha de som! Pega! 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 Mostra ela, ela dançando! Pega! 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 Eu vou tomar um vinho pra comemorar também! Pega! Ai, eu quero! Galera, liga lá, nós! Liga lá, nós! Olha, a Thaísa falou alguma coisa aí, amiga! A Thaísa quer falar alguma coisa? Pessoal da Sony... Ela tá falando! Tá falando, ajudando nós! Que a gente ainda não pegou essa manha! Que, né? É que às vezes tá um pouco... Né? Emocionada! Bora! Bora rumo aos 200... Top 200 do Spotify Brasil! Bora! Gente, ó! Tava falando aqui que a gente é capa de uma playlist importantíssima! Pop Brasil! Gente, essa Thaísa é muito importante! Que loucura, tudo isso! Antonella, o que você está sentindo com tudo isso que está acontecendo? Hein? Hein? Gente! Gente, elas estão falando aqui, ó! Que essa playlist, ela é muito importante! Porque ela tem mais de um milhão de seguidores! E nós somos a capa dessa playlist! Que é a playlist Pop Brasil! A playlist mais pop do Brasil! Gente, que máximo! 2.500 pessoas na live! Obrigada, gente! Obrigada, 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 obrigada! Agora que eu entendi! Ai, que bonita! Que vi! Ai, mas a sapota é antiga? Eu tinha cabelo ainda! Estamos arrasando, gente! Gente, agora eu entendi! Existe no Spotify uma parte que é pop! Pop Brasil! E a gente é o rosto do Pop Brasil hoje! Exatamente! É isso! Sabe que dignidade! Que demais! Que coisa linda, amigas! Estou muito orgulhosa da gente! Também, viu? Também! Você tem noção, Elis? Oi? Tem noção do que está acontecendo? Não! Mas estou achando muito legal! Olha! Que isso, gente? Também é uma playlist isso? Ruge essencial! Essencial! Essenciais! Ruge essenciais! Olha isso! Estão falando que a gente é essencial? É! A gente é essencial! A gente é essencial! Nova playlist! Tô nela, amor de Deus! O Brasil, na boa! Sem vocês não teria acontecido! A Sony não ia querer nós se não fossem vocês lá falando Sony! Cadê o Ruge? Sony Music! Obrigada, Sony! Obrigada, Pablito! Nosso empresário mais lindo do universo! Ó! Pra dar um negócio pra vocês! Parabéns, meninas! Nossa! Vou lá, peraí! Peraí que eu vou abrir a porta pra uma mulher que tá chegando! Tá chegando! Propaganda GBL! É sério, Brasil! Obrigada pelo carinho, por terem pedido tanto! Sony! A gente tá muito feliz de estar com vocês de novo! Obrigada, Brasil! Brasil! Gente, ó! Vou ensinar um negócio pra vocês, ó! Vocês vão procurar lá no Spotify, tá? Vai aparecer assim! Aí chega mais perto aqui! Tu ia pegar um tonel! É! Aí a gente faz... Pegar mais perto! Aí você vem aqui, ó! Seguir! Tadã! Tadã! Seguindo! Tadã! É o Ruge! Gente, que lindo! Deixa eu ver essa capa! Cadê o Ruge? Uuuh! Gente, cadê o Ruge? Só tá o contrário, né? É! Aí eu não sei se ajudar! Tá escrito This is Ruge! This is... Parece tipo Michael Jackson! This is it! This is it! This! Ai, Antônio! Amanhã? Amanhã a gente tem ensaio? Amanhã a gente vai poder ensaiar já ouvindo a nossa música! Não, Willie! Amanhã a gente dorme! É? Tem show sábado? Ah, gente! Ah, essa é a playlist da Apple! Tá vendo? A gente não entende dessas coisas! A gente tá recebendo toda a ajuda do pessoal da Sony aqui, orientando a gente! Esse aqui, ó! Pra quem for procurar na Apple Music, o nosso... O nosso... Nossa playlist é essa daqui, ó! Essentials! Essentials! Essenciais! Essenciais! Uh! Eu adorei esse Essential! Essential! Eu adorei também! Sucesso demais! Obrigada, Apple Music! Achei um... Ah! Achei um... Pera aí! Confiram a emoção em primeira mão! Pera aí, gente! Pera aí! Ela não viu! Alarme e balça, meu povo! Cadê? Não é ru de nós? Cadê o ru de Spotify? Não, só tem as versões gringas! Não, tá aí! Ah, cadê meu Deus? Fecha o... Você já tava com o Spotify aberto? Tava! Tava? Então fecha ele e abre de novo! Reinicia! Vamos reiniciar o Spotify! Tava aí! Tava tudo certo! Calma! Calma! De novo! Reabrindo... Spotify! Antonella! Antonella! Sony Music! Presta atenção! Essa vai ser a maior cantora do Brasil! Rujo! Rujo! Não! Essa aqui, ó! Sony Music! Já faz um contrato agora, Sony Music! O agudo dela é bom! A Carol tá minha falando... Gente! O Rafa! Cadê o Caramelo? Tão perguntando! O Caramelo, gente! O Caramelo! Ele foi viajar com a minha mãe! Ele é independente! Ele foi ver a minha família toda! Foi ver os pretos, tudo! Meu marido tá dormindo! Porque não aguentou esperar comigo! E eu tô aqui com vocês! Coloca na busca! This is who's! Tão falando, Fanta! This is who's! Fantine! Gente como a gente! Tô, tô apanhando do Spotify, tá? Uh, gente! Uma pessoa! Nós vamos, se Deus quiser! Ô, Vandeco! Bem, Vandeco! Fala pra ela colocar na opção navegar do Spotify, que é a primeira playlist que aparece e é a de vocês! Uhul! This is pink! This is pink! É quase a mesma coisa! Mota! Escreve não dá pra resistir, eles falaram! Aline, linda! Eles falaram! Você não consegue ler aí, Willis, comentários? Eu tô lendo! Ah, tá bom! Murilo! Amigo, você vai em show esse final de semana! Felipe! Gui Palerme! Quer me explicar? Letícia! Letícia! Lu! Beijo, meus amores! Beijo, beijos! Segue lá o perfil do Rujo, eles estão falando no Spotify! Procurei Rujo, apareceu o primeiro CD e logo apareceu todos! Nossa Senhora! Então, atenção! Ó, desdiz Rujo, o link tá aqui, entra ali no... Entra lá no nosso grupo. Pô, sacanagem, galera! Não tá dando certo no meu Spotify! Ela falou pra você entrar no grupo e pegar o link. Vamos lá! Vai dar, Té, Luz! Obrigada por salvar nós! Olha só! Deixa eu falar uma coisa muito séria que vocês dizem pros nossos fãs. É o seguinte, foi assim, a história é assim. Foi isso, gente! Vocês estão assim, Rujo, volta! Rujo! Coloca no Spotify! Nós voltamos! A gente tá assinando! Tipo... a gente tem que... Às vezes, nós vamos junto! Nós... Aconteceu alguma coisa. Desduzi! Desduzi! Rujo! Meu jeito é você, baby! Vamos seguir! Vamos seguir! Vamos seguir! Esstorial! Oi, amiga! Agora, deixa eu escolher. Agora eu vou escolher uma faixa. Que emoção! Que emoção! O primeiro som do Rujo no meu celular, Através do Spotify, Será? Será? Deixa eu ver. Só tem isso do Rujo, não. Não, tem tudo! Cadê? Peraí. Tô seguindo. Ragatanga, Brilhela, Luna, Um Anjo, blá, 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 não dá pra assistir. Esse aqui é o primeiro álbum. Não, tem o Anjo. De triste. Tem tudo é Rujo no Spotify? Deve ter. Será? Não tem certeza. Não. Perguntaram. Oi? Só vou conseguir ver depois da live. Fante linda. Quero acreditar. Beijo. Quero acreditar. Achei tudo. São 23 músicas que estão perguntando. Quantas? Quanto coração... Tô sentindo falta de um par. Quero estar com você. Quero acreditar. Tô procurando. Quero acreditar. Por que não tem quero acreditar? Procura. Quero acreditar. Procura. A gente é um pouco... Como diz a Karen? É contrabaçada? Não. A gente só não sabe usar. Nós estamos aprendendo. São as músicas de todos os quatro álbuns, gente. Tá em inglês. Horário de verão não me deixa ver. Abre o perfil do Rujo. Olha. Não tem quero acreditar das Rujo. Não. Tem certeza. Alguém confirma essa informação, produção. Produção. Clica nos três pontinhos e seleciona a artista que aparecem os álbuns. Aí você procura por álbum. Vamos lá. Por álbum. Obrigada, meu povo, pelo apoio essa hora. Sônia. Ah, estão falando que não subiu tudo ainda, gente. Calma, você não é noite e vinte. Está tudo aí. Nós demoramos cinco anos. Dez, quinze, trinta e nove anos para subir as músicas. Rujo no Spotify está em sétimo lugar no Twitter. No Stranding Topics. Tem sim. Tem sim, Fantine. Tem sim, Fantine. Tem sim. Tem sim, Fantine. Tem sim. Agora já estou me sentindo retagada. Olha quem chegou. Pabllo Falcão. Oi, querido empresário. Nós te amamos. Vocês estão com um batom tão bonito. Vocês estão com um batom rouge. É, para comemorar. Espera aí. Não estou achando. Agora que eu vi que a Willis está deitada e eu também. Eu estou. Eu estou. Porque toda vez que a gente se reúne, a gente fala que vai ficar 40 minutos e fica 5 horas. Deus me livre. Eu estou deitada. Liga para o Pabllo estão falando. Vamos botar o Pabllo no Falcão? Acho que só dá para colocar. Liga para o Pabllo. Melhor não, né? Eu estou muito feliz, caralho. Eu te marquei no Facebook também, Fanta. Falaram. O Eve, querido. Está tudo no Spotify, gente. Não me confio. Olha o Shadalip. Está onde? Shadalip. Lá embaixo fica todos os CDs. Gente, está tudo no Spotify, sim. Está. Deezer. Gente, lá embaixo aonde? Sabe o que está lá embaixo? O meu pé. Meu dedão. Escuta só. Tem o Deezer, sim. Jess, está lá no Deezer. Estou no Deezer. Estou no Deezer. Não, então. Já tem 3 mil seguidores no perfil. Eu não posso ir te mostrar. Estão 3. Fala aí, Deezer. É só os maiores sucessos. Por isso que você não está achando. Mas tem os álbuns completos. Álbuns completos. Cadê os álbuns? Me interessa os álbuns completos. Já tem 3 mil seguidores na nossa lista do Spotify. 3 milhões. 3 milhões, menina. 2 mil. Milhões? Claro que não. 3 mil. Aumentou 2 mil em 2 minutos. Mas essa é a meta. Aumentou 2 mil em 2 minutos. Essa é a meta. Meu celular está gringo. Desculpa. Ô, Pátia, eu não vou te mostrar porque ela está no momento íntimo. Você pode repetir? Ô, gente. Que aumentaram 2 mil seguidores em 20 minutos. 2 mil? U-G-E-R-U-G-E-R-U-G-E-R-U-G-E-R-U-G-E-R-U-G-E-R-U-G-E-R-U-G-E-R-U-G-E-R-U-G-E-R-U-G. Amiga, por que a gente está agraindo? O povo aqui não tá conseguindo não Deixa eu tentar Segura aqui Deixa eu compartilhar o que eu encontro com vocês Eu tô fazendo uma busca Suni Music Deixa eu tentar ficar bonita Ficar bonita é super importante Três pontinhos Vamos lá É pra acessar o link Que mandaram aqui Link achei Abrir meu Spotify Tenham paciência comigo Por favor, não percam Não percam Eu vou até pra luz Um momento Olha, tá todo mundo Te mandando o link Nossa senhora Eu achei Blá 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 Salvar Gente This is Rouge Três pontinhos Remove Share Go to radio Go to radio Sorry A station For this playlist Does not exist Wait now Try starting A station For an artist On the track Of the playlist Ok Ok Olha Gente Vou passar pras meninas Aqui ó Pra entreter vocês Enquanto eu me viro aqui Tecnicamente Vai lá Olha aqui quem tá aqui Deitadinha gente Olha que delícia E eu soube Que as duas Tavam com o pijama Igualzinho Eu tava com o pijama Igual dela Aqui vocês vão ver Todos os álbuns Aqui a noite Que a parede tá andando Tá entrando tudo Não tô conseguindo acompanhar Gente Aqui onde tá? Tá Onde é que tá? Olha A culta da cantina É gringa Gente Isso que tá vendo ruim É isso Gente Tudo no jogo Qual alvo está Tendo acreditar Que eu nem sei Acho que é Blá 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 Caralho Você cantou? Você gravou? Quero acreditar Eu não Então é Blá 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 Entrei nela Entrei nela Fala oi pras pessoas Dá pra ver Quantas pessoas Tão online A Karim Entrou A Karim Chama a Karim 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 Chama ela Não vou me entregar A tua tentação Teu corpo me chamando A pura perdição Me ganhou e depois fugiu Tento te esquecer Mas só vejo você Fiz de que me Rude 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 Seu beijo foi pura ilusão Eu quero acreditar Que vão conseguir Se você não estiver mais aqui Vou te esquecer Vou sobreviver Descobrir Essa coreografia Tanta 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 Chama a Karim A Karim A Karim Se quer ficar comigo Vai ter que me seguir Desculpa Amiga Desculpa Amiga A gente se empolgou O que você estava falando A Karim está aqui Está online Fala com a gente Então coloca ela Não dá Não dá Como é que faz Então me tira o fogo Para ela entrar Ou dá É não Ou tira a gente Põe ela É Entra aí um pouquinho Não Tira eu Põe ela Tira eu Vou desconectar Não cabe Cabe sim Karim Pera aí Pera aí Olha Não Cabe sim Pera aí Tá Desconecta eu Se ela dá beijo nos fãs Tá Não tá Pera aí Que a gente vai Tirar a Aline Então Vamos pôr a Karim Um pouquinho Pera aí Pera aí amiga Fica aí Fica aí Que a gente Não segura a criança Pera aí que a gente Vai tirar a Aline E vai chamar a Karim Vai Pera Pera aí Aline Beijo A gente já te chama aí Miga Agora vamos tentar Colocar a Karim Cadê a Karim? A gente tá chamando você A gente tá te chamando A gente tá te chamando Mano Aê Você tá pedindo a filha pra congelar com esse pornoco? E aí amiga? É o que? Chocolate? Ai que delícia Boa essa vida A gente tá no Spotify É você Eu não tô conseguindo te ouvir direito Amiga Fala alto Karim Três mil Três mil pessoas na nossa lista Do Spotify Obrigada Brasil Karim Rios Não tô te ouvindo Perdemos Karim Tá ruim né? Será que é minha Quer que eu tire do Wi-Fi? Amanhã? Não Da Karim Não é da Karim Vídeos ao vivo mais relevantes Miga A gente não tá te ouvindo É o que? Hã? Sua internet tá boa amiga Peraí Eu vou desligar a TV até Que tá difícil Não tô te escutando Oi Ficou tudo coisado Ô Karim Você sumiu Karim Karim Liga o Wi-Fi Karim Casa comigo Tão falando Tá na lan house Cara Karim Karim Deixa eu falar Karim Casa logo Porra Amiga Tá ruim Sinal Então sai e volta de novo Desconecta e volta É Aline Tenta reiniciar aí Amiga A sua internet Pausas para comerciais Reinicia essa internet Cara Reinicia aí Eu não tô bonita nesse vídeo não Mas tudo bem O som tá começando Amiga Vê aí se você consegue Reiniciar a sua internet Nossa Minha cara também não tá boa não Eu vou chamar a Aline Mais um pouco de novo Aí você vê se você consegue Reiniciar a sua internet Tá Karim Você tá lendo Você fazer promessa Pra Santo Antônio Karim Eu tô recebendo mensagem Assim Karim Sua internet Tá péssima O que a Carol falou Ragatanga parece que tá em primeiro lugar É isso Olha Ragatanga está em primeiro lugar No Pop Brasil Ah não Sony Music Vocês mandaram bem demais Fala aí Agora Amiga A gente não tá conseguindo te ouvir Serião Tá muito difícil Não Primeiro lugar Ai meu Me despegue de novo Então Tá Pera aí Eu vou Pera aí Vou tentar pôr você de novo Pera aí Você tá com a porta ligada Restart Restart Então Este é um procedimento de emergência Cadê a Karim O Percui O prédio Ah ela tá sumiu Gente Karim É Acho que a internet não tá legal Não Da Karim Cadê Sumiu Karim Essas são as pessoas que estão aí Olha aqui Karim 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 A Karim já saiu Amiga Karim Você tava chamando ela aqui A Karim não tá aqui agora Vamos chamar a Lina então Voltou Karim voltou Pera Ai carai Vamos tentar de novo Pera Karim Karim Eu já aprendi a fazer duas coisas É né Fazer uma coisa em conjunto Com outras pessoas Vamos lá Voltei Tamo chamando você Karim Vamos ver se agora vai Tenta 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 Aê Tenta 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 Deixa eu perguntar Deixa eu perguntar Vocês já conseguiram baixar o álbum do Rouge? Não Todos os quatro Já baixei Baixei Download Download Funcionaram offline Cincar com outros aplicativos Pra hora da corrida Tá treinada Eu vou entrar daqui a pouco Eu baixei o Spotify Treinada não Treino Por enquanto a gente só tá Eu só tô seguindo as listas Porque como a gente tá fazendo a live A hora que eu desligar Eu vou baixar tudo No meu celular Pra poder ouvir offline Vocês tão ouvindo aí gente? Eu tenho Apple Desculpa Karim Eu tenho Apple E baixei o Spotify Pra poder ver tudo Você já ouviu? Você conseguiu no Apple Music? Não ouviu ainda? Não Não vi ainda no Apple Music Ainda não Na Apple Music A nossa lista chama Essenciais Essenciais Mentira É chique, né? Parece que a gente tá em Como é que é? Ragatanga tá em primeiro lugar Da música pop E a gente Como é que é aquela foto Lá do Pop Brasil? A gente é capa Da playlist Pop Brasil No Instagram No Spotify Ai, que chique Muito chique Vocês estão desde meia-noite aí? Ó, tá olhando a luz aqui Desde meia-noite Meia-noite entrou Fica aqui, fã Volta aí na frente Vai você agora aqui, ó Eu gosto do backstage Eu tô fazendo só Lulação com as amigas Vai ali, fala aí Vocês estão muito bem Vira aqui Vira na tabela Oi? Luginha O que foi, cara? Qual o quarto Que vocês estão? No meu Vira aqui, ó Karen Olha quem que tá aqui Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus Te ama Karen Aqui, tia Karen Tá, vamos revezar Deixa eu dar um peito Pra criança Alguém pega aí agora Vai, amiga Dá um peito ao vivo Vem, filha Tem filtro no live do Insta? Dá pra botar aquelas carinhas lá A orelhinha de cachorro Ó, por baixo Por baixo Você Fantasma Como Fantasma São dois últimos singles Que foram produzidos Ô, não dá pra ler, não Foi mal Calma aí Desligando Manda aí Eu vou tomar cerveja Ô, gente Muito obrigada Por colocarem Por terem pedido o Rouge Nos streamings Vocês conseguiram A Rouge A Rouge A Sony ouviu A Rouge A Rouge A Rouge A Rouge e o Soni Ó, Fantine Sua linda Tão falando aqui Fantine Sua linda Cadê a Aline? A Aline tá aí? Tudo é Rouge E tudo outra vez Tão pedindo Volta, Karen Ela já voltou, Vivi E... Obrigada aí, galera Tudo é Rouge E tudo outra vez Concordo Lindo momento também Som bom Qual a sua favorita, Lu? Viu? Falaram que se os fãs Estão pedindo A gente tem que resolver O Rick acabou de escrever Rick da Sony Yeah Rick, baby Qual a sua favorita, Lu? Obrigada Muito obrigada Pelo carinho Semana que vem Ô, não tá dando pra ler Que é muita coisa Escreve de novo Escreve de novo Ai, a Karen Tá de coelhinho Vamos também Vamos também De quê? De coelho? Óculos Óculos É escuro Só assim, ó Agora eu fiquei bem Não clina a cabeça Para trás Agora você, vai Yeah, baby A bateria tá fraca Corregador Tem que mudar de lugar Mudou de lugar? É, tem uma tomada ali Senta lá naquela cama ali Olha, tem uma tomada ali do lado Peraí Você tá tão linda de coelhinha, Karen Ali do lado foi boda, né? Que linda Ai, gente E a Lina? Como faz? Gente, vamos fazer o seguinte Vamos chamar a Lina no FaceTime A gente coloca aqui no celular Vamos Vem cá, Fanta Porque senão vai acabar a nossa bateria Vamos Pega aí Vem pra cá Senta aqui, ó Ali tem mais luz também Aqui, ó Vamos lá, peraí Tá de óculos ainda Já tem nove mil seguidores na playlist Mas não rola dois, né? Tipo, Snapchat rola dois Vou dar um pra mim aí No Shrubbles Shrubbles Caminha Shrubbles Atrás Quer ir no travesseiro? Tem esse óculos no meu? Estamos na natureza Air Grills Precisamos de uma trilha sonora E o cabelinho aqui no meio, ó O cabelinho ali no meio Tá fantástico Quero ir ao que você tá agora Vamos mudar Será que o Rouge tem uma trilha sonora Tipo Discovery Channel? Então, isso aí é Rock and Roll Segura esse look Segura esse look Que eu vou te dar uma trilha E essa trilha será Atenção Drum rolls Essa aqui, baby Essa aqui Um, dois, três, quatro Cinco, seis Carinha Carinha Carinha, conta aí Parabéns Que o Rouge tem uma trilha sonora Você tem uma mãe Que me conquistou Mas não é fácil assim Você tem que ir buscar No mundo, no mar Uma pérola pra mim Estrada de duas mãos Pro meu coração Ou o chego vai voltar Que se me escuta bem Eu vou te ensinar Sou ridos Porque a vida é assim Não, não pode ser fácil Você ganhar seu carinho Na terra, na minha casa Cari, você fazia isso O que aconteceu? Você mudou Desculpa, eu fui uma festa de uma DJ Ali, Cari, esse óculos Fota mágica, Harry Potter Deixa eu fazer uma coisa, pelo amor de Deus Eu sei Não dá pra pegar naquela Por que? Eu sei, tá muito perto O neném não usa óculos Essa música Cadê a tonela? Eu tô nela que legal Antonella De bichinho agora, de bichinho Aqui Olha lá, Antonella de bichinho Meu Deus Será que... Nossa senhora é de matar isso Pelo amor de Deus Antonella Fala pras pessoas ouvirem o Rouge lá no Spotify No Deezer Apple Music Sim Outro também Oi Olha quanto de coração pra ela Oi Oi, gente Bora dar play no Spotify Ai, não, eu botei uma chuva nela, gente O que que é isso? É de coração Ah, é de coração? Ai, meu Deus Esse é lindo, tia Esse aí é mais lindo Ai, meu Deus Esse aí é muito fofo Antonella Quem é a mais criança? Antonella 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 Nossa senhora Ela de motoqueira Foi ela de motoqueira Que igual Encontra um amigo Vamos viajar, Antonella Vamos viajar, Antonella Não, filha Tá bom Ah, não Não, não Não Ai, estrelinha Esse de estrelinha Muito bonitinho Olha quanto de coração Vamos, chega Senão isso é abuso infantil Gente, tá todo mundo amando Ai, nossa Eu nem sou, né Vou chegar Chegar Karim Que música você quer ouvir? Karim Que música você quer ouvir? Tem que ligar na tomada, meu povo Tem uma ideia Karim Atenção, Brasil Estamos atendendo pedidos Karim Rios Comece com o seu Vamos fazer o melhor Para ouvir Seu pedido é? Karim, tá ouvindo Perdemos, Karim Cadê meu celular? Teve uma mensagem Da produção Perdemos, Karim Perdemos, Karim Karim Aline, você tá aí Pediram fantasma Peçam então Suas músicas, meu povo Nossa, meu olho Tá muito estranho Deixa eu tirar isso aqui Você tá muito de pé Você tá muito de pé Eu tô nele Eu abri meu coração E você Quer carim, por favor? É muito difícil É muito difícil Morre 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 Porque já é atrás da gente É um espelho É um espelho Chega em lá Olha lá O espelho Nossa, gente A gente tá pirando aqui É, rola Eu juro que nós não usamos Não Deixa eu falar Nada é isso É assim, amor O pessoal da Sony Entrou em contato com a gente Oi Cari Cari, você não falou nada Você gostaria de dizer alguma coisa? Eu vou ficar com esse negócio aqui Como é que tira, Fanta? Como que tira aí mesmo? Nesse bonequinho assim Aí você escolhe Escolho sair Eu quero sair Eu quero sair Gente, na boa Olha, o Thiago tá aqui A Bramanel Falou que ama nós Oi, Thi Não Você ama a Rondine Sua preferida Oi Eu amo você, Thiago Mas você não ama nós Ele ama Ele ama o Ruge Thiago, a Bramanel Eu amo o Ruge Thi Posso adicionar você, Thi? Vou adicionar o que? A Cain sumiu Agora que eu vi, gente Gente, é o seguinte Nós queremos muito entrar no chart 200 O que isso quer dizer? Ô, Thi Você gostaria de entrar na nossa live Pra mandar um beijo pras pessoas? Me dá o ok Tá? Se ele der o ok, eu boto ele Vamos convidar o Thiago, a Bramanel Pra entrar ao vivo Porra, tô fazendo isso Nas três horas Eu não te ouvi bem Mas, Fanta, ele não responde Thiago entrar ao vivo Ele deu o ok Ele deu o ok Vamos lá Fico, seis, sete, 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 sete Um, e dois, e três, e quatro, e cinco, e seis, e sete, 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 sete no celular meu Deus, é bombardeira é uma bombardeira essa mina como que faz tá aqui na minha mão que eu sei tudo de tecnologia eu achei o playlist do Spotify do Rouge em dois minutos vamos lá Thiago espacial Abrava escolha alguém, Abrava Anel sei o que te faz imaginar que parada no mesmo lugar pra mim Abrava Anel você está protegido vamos mais uma vez tentar encerrar, botar um x aqui vamos reiniciar mais uma vez comunicação é na carinha aqui, nessas duas nessas duas carinhas vamos ver se a gente acha alguém Thiago já sei a gente começa pelo Abrava Anel Abrava não pode ser que um sonho Thiago pode ser que ele saiu da live você saiu da live vamos falar com as pessoas imaginar o que Fanta, fala alguma coisa falei eu não vi um Abrava Anel não? não não vi um Abrava Anel vamos ligar pra Aline liga aí, liga aí vai aí você vê o Thiago eu vejo a Aline tá bom? combinado Aline, se você estiver ouvindo a gente a Fanta vai te ligar atende a Sony falou que não é mais pra nós ficar aqui mas nós vamos ficar assim sério? mentira falou que se a gente quisesse a gente Abrava Aline Nel ah, não tá dando não ô Thi, bem que eu tentei viu? mas não tá dando não quero esse amor ligando para Aline cortando o meu som atenção um, dois, três eu tô mais bonita no meu celular Willy vocês estão com dez mil na triz de rouge nossa muito do caralho olha lá quem que tá ali Aline nós conseguimos a conexão com você coloca nós na triz ai, a Sony falou que isso é recorde isso é recorde dez mil seguidores na textos rústicos é recorde é recorde Willy não tem gente que tá na frente de espelho e aparece todo mundo vamos lá vamos ver eu acho que o nosso amigo Thiago foi embora eu tô até tentando aqui ainda vou pegar todo mundo olá Willy meu nome é Martini ah, não deu não cadê a Karen eu vou procurar a Karen Karen Rios a Karen não tá mais online porque a conexão dela tá muito ruim eu vou cortar o bluetooth peraí desligando o bluetooth desliguei vamos ver ô Thi a Paty tá amamentando por isso que a gente não tá mostrando ela mas ele tá perguntando por você Thiago eu tô aqui que Thiago eu tô aqui amor tô aqui amigo não, a gente não tá muito louca a gente é assim a gente é assim naturalmente vocês não fazem ideia rola uma euforia por isso que a gente perguntou pro Pablo que é o nosso empresário se ele realmente gostaria se ele tinha certeza entendeu o que é essa forceira ô Pablo pra comer tudo que eu quis fala pra gente o que você tá achando da nossa live fala dá o feedback né Fanta sim fala aqui se você tá gostando de nós com quem eu tô falando com o Pablo Pablo Falcão é Pablo, contrata nós pra fazer o chá rouge nós somos legais sério a Lina eu tô tentando te adicionar também mas não tá dando viu aqui ó vou tentar de novo tá pra você falar com as pessoas olha a Lina eu não sei se ela desligou acho que é aí o outro ai cara posso falar fala são muito engraçadas mano puta merda que gente olha eu vou te falar um negócio vocês não tem noção vocês não tem noção porque é bem vocês de fora gente esquisita e engraçada eu entendo agora mas mas dá vontade de amar vocês é muito louco isso é piedade isso se chama piedade não é piedade dá vontade de amar vocês eu não sei o que que acontece cara bizarro vamos pra luz é porque a gente tá noção por causa da tomada tem uma tomada na luz deve ter ali eu vou fazer a lanterna de novo ó Aline voltou Nando Aline voltou fica tranquila gente olha vocês são muito legais é muito legal muito legal é o mais engraçado Aline é que você se excluiu né mas eu fiquei assistindo mas é legal eu queria colocar aquele negócio não gente vamos terminar chega senão não tem fim sério por favor amanhã a gente tem que ir embora pra São Paulo esse negócio aí não me lembre disso vivamos no presente tudo que temos é o agora ó tô falando pra gente interagir com o povo Aline melhor pessoa aí Aline sua linda olha manda peito pro povo Jéssica Leva Carol vai gente beijo não termina não Tom Ferreira Aline me representou na fala não ó sabe que a coisa cara vocês são muito loucos e vocês entram no mundo de vocês aí tipo uuuuh a gente gente a gente tá na verdade é muito feliz né muito feliz a gente tá celebrando essa coisa do Spotify e momento uma euforia não euforia fala isso em holandês nós estamos no Spotify fala em holandês oh já luister meu filho do nederlandês está em Spotify eigenlijk eu posso com vocês compartilhar Ruj Ruj Peter o que mais VEVO 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 a gente vai ter um canal na VEVO gente sabe VEVO Rio VEVO VEVO a gente vai ter um canal na VEVO isso é muito chique né PIT você quer falar alguma coisa para as pessoas obrigada nós vamos atender um pedido de vocês agora o primeiro pedido que chegar nós vamos tocar qual a música com a música do Ruj maestro ouvir ele tá rindo ele tá rindo mas não tá ele não quis somar essa bagunha cadê a Karen o wi-fi dela tava muito ruim tadinha clipes no velo ninguém pediu ainda tô muito louca não tô muito feliz tô muito louca mesmo a Patti linda a Patti linda muito obrigada bailando eles pediram um, dois, três e bailando bailando ai imagina pra sempre te amar falaram pra sempre te amar não na verdade falaram antes é sei lá vi sei lá vi falaram graças a Deus graças a Deus que eu sei lá vi sei lá vi cadê bota aí vamos lá não mostra meus peitos não peito como é que coloca carinha de coisa de óculos me ensina é só você botar essa carinha embaixo aqui com o que tem três estrelinhas em cima não existe isso no meu celular não não? mas o seu celular terceiro opa mentira a gente tá em terceiro lugar no trending topping mundial pra virar trendscope pra virar trendscope e fazer bagunça cara os nossos fãs os nossos fãs são os caras não tô acreditando quem chamou essa louca? caracolê não Aline você tem noção? gente eu só não tô gritando mais que eu tenho pessoas dormindo na casa meu Deus não mas tem os hóspedes aqui na boa Aline tá entendendo? vocês vão ser expulsas a gente tá fazendo esse escândalo no hotel daqui a pouco vão ligar pra gente descer o calcão vem resolver esse B.O. não adianta nada trendscope mundial você vai dormir na rua não tá aparecendo muito não você tem que ó fantina fantina não não eu tô no Bluetooth calma aí tecnologia chegando gente os nossos fãs são os mais legais que eu nunca quero né? olha gente olhem isso por favor ae 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 A Aline foi dormir, ó. Nem a Aline tá mais. Gente, olha só. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer mais de 10 mil seguidores lá na playlist do Spotify. E lembrar todos que vocês têm que ouvir também na Deezer, Apple, Vivo. Não só ouvir, mas fazer download também. E pra falar pra vocês que hoje, como a gente acabou de entrar no Spotify, a gente vai passar o dia fazendo várias interações com vocês, lives, e brubbles. E vão ficar aí interagindo com vocês. Não, o cara tá escrevendo o que que é, ele que é divertir com nós. Ó, escreveu da Sony, gente, 5 minutos. No máximo. Nós queremos muito entrar pro Chart 200. É isso. Da Spotify, nos ajudem, porque o poder tá na mão de vocês. É, isso mesmo. Façam isso acontecer e se liguem, porque a gente vai voltar ao vivo várias vezes durante o dia. Isso. No Spotify. Só não se escravizem com o celular, internet, vivam suas vidas. Mas estamos aqui prontos pra receber o carinho, o apoio de vocês, pra fazer esse Chart 200 acontecer. Mas vocês vão se escravizar com o Bailando. Coloca a gente em primeiro lugar lá, gente. No Spotify, no Apple Music, no Deezer. Deezer. Em tudo. Lá na Apple Music, a nossa playlist chama Essenciais. Essenciais. E olha, somos mais de 10 mil pessoas inscritas já no Spotify em menos de, bom, duas horinhas no máximo que a gente tá lá, mamãe. Nem tudo isso. Obrigada pelo carinho de vocês. Vocês são muito, muito demais. Sem vocês, nada de estreia acontecido. Obrigada, Sony Music. Obrigada, Fablito. A gente te ama. Willy, carinho. Boa noite, gente. Felipe, Moraes, Valerio, Boa noite a toda a galera que tá aí online com a gente. Antonella Fofa, ela é maravilhosa. Obrigada por terem interagido e principalmente assistido a essa bagunça. A gente tá sobra, eu juro. Recebendo todos esses corações, olha, eu nunca vi uma explosão de coração igual, isso é coisa que só o Rouge faz. O Rouge é assim mesmo. Obrigada, Rouge. Aleluia. Aline. Aline também. batemos um recorde. Batemos um recorde, 10 mil. Agora a gente vai, senão a nossa gravadora vai desistir de nós. Vamos fazer uma canção. Tchau. Uma canção de Ninar. Uma canção de Ninar. Boa noite. Boa noite, gente. Durmam bem com Deus. Qual é a canção de Ninar? E vamos acabar essa live com Antonella. Um beijo, gente. Meu Deus. Boa noite. Amanhã tem mais trabalho. O Pablo está falando. Tchau. Canção de Ninar. Rouge no Spotify, Deezer, Apple Music, Vivo. Vamos mudar o mundo Agora nesse instante Vamos mudar o mundo Querer é o importante Vamos olhar pra dentro Dos sentimentos Que o amor renova O universo Mudar o mundo Nossa, nem lembrado. Começa por você Começa por você Começa por você Tchau, gente. Boa noite, Brasil. Boa noite, Brasil. Eu sou muito mais brilhante Começa por você A Aline não vai entrar, não A Aline não vai entrar, não Bom, a Aline não vai entrar, não Para mudar o mundo Música maravilhosa Como